Depois que o papai se foi... Eu fico pensando no que nós sacrificamos pelo nosso trabalho, sabe? Você tá bem? Não. Mas é isso que eu tenho que dizer, não é? Que eu tô bem e seguir em frente. Nós... Perdemos muito. Mais do que um irmão, eu tive que ser pai. Eu tive que ser mãe. Pra manter ele a salvo. Isso não foi justo. Eu não consegui. Eu tinha uma função. Só uma função. E eu vacilei. Porque eu preciso ser um tipo de herói. Agora as pessoas morrem só porque você quer. Desespero. Não há palavras. Não há como esquecer. Não há como melhorar. Por culpa sua. É chamada a marca de cair por um motivo. Ajudar as pessoas a me dar paz. Afastar o mal. É só isso que eu quero fazer. Você é só um menino assustado com medo de ficar sozinho porque... Nunca foi amado pelo pai? Porque está tudo aqui. Eu lembro do fogo. Pra sempre. Do calor. Você nunca refletiu sobre o fato de estar vivendo minha vida ao contrário. Essa história começou quando certamente matei o meu irmão. E é onde a sua história certamente vai acabar. Seu mundo vai acabar num banho de sangue. Mas não devemos entregar os pontos. Temos escolhas. Eu escolhi morrer lutando. Eu não ligo se a Billy vai conseguir o que quer. Eu não ligo. Eu troco. Eu troco tudo pelo sangue. Tem que pensar duas vezes. Sangue, suor e lágrimas, meu irmão. Fala pra mim que você vai parar. Fala pra mim.